Aqui é a cidade de Cabo Frio, exatamente nesta lotérica, olha, o destino trouxe a sorte, lotérica Zebrinha, e foi aqui que saiu um dos ganhadores do prêmio milionário de mais de 300 milhões. Mas é incrível, andamos 640 quilômetros, eu passei a pegar uma prainha, joguei na Mega Sena lá na minha cidade, e onde estava a sorte? Fizemos um bolão lá! Fizemos um bolão, fizemos uma pelota, né? E a sorte estava aqui do meu lado. E a gente não sabia, gente, olha, igual ele fala, tem pessoas que gostam de jogar online, mas se você está no local, joga no local. E a gente fizemos lá, e do lado. Não deu. Não foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Vamos lá jogando, estaremos jogando aí mais vezes. Você vê os números? A idade de Cristo, 33, 12 de dezembro, 46, os outros eu não lembro. Olha só, gente, os números, muito fácil. 46, meu aniversário! E o meu também, eu faço 46, terça-feira. Olha aí, foi muito bom. Valdemir Gomes da Silva. Qual que é a história? A minha história é, joguei 12, peguei, joguei 24, deu 23, joguei 33, peguei, e peguei o 46. Só esse? A sorte estava aqui mesmo. A sorte estava aqui. Mas o Paulista não levou a mão? Com muito pouco, pegava a quadra. Com muito pouco, pegava a quadra. Então, o Brasil todo, a sorte veio para Cabo Frio. Veio para Cabo Frio, com apenas R$ 4,50. Como é o seu nome? Nelson Machado. Você jogou também? Joguei. E o que é essa emoção do prêmio ter dado aqui em Cabo Frio? Pô, quando eu vi, cara, eu fui lá no meu golão, no meu mega-sena, comecei conferir. Aí, deu ali, eu joguei o 23, acertei, aí acertei o 46 só. Mas, falei, poxa, o pessoal me ligou lá da Ilha do Governador, foi você que ganhou. Eu falei, não, não foi eu não, deve ter sido outras pessoas aqui de Cabo Frio. Tomara que seja daqui da cidade. Virou uma novidade a cidade. Virou novidade. Cabo Frio é novidade, né? Cabo Frio é Copacabana da região dos lagos.